Música Vamos ver aqui, bora Bora ir na Fortaleza Ok Não gosta de cair na Fortaleza não? Gosto Eu acho zoado treta lá Porque tem muita árvore Exato, muita árvore Mas lá tem o loot bom Mas o loot de lá é bom pra caramba Música Grave para o meu amor Grave para o meu amor Música Música Bife Isso aqui na época do predador Tu não tá ligado tanto que era zoado Porque para pegar o predador Tinha que matar ele Imagina O lobo inteiro caindo aqui Na temporada passada Imagina a murruca Uma merda É velho Esse telefone Ele é super auricular? Não Por que eu ouço o retorno dele? É porque não é bom, né? Eu se boto no nome de retorno Nossa, o Zype dourado Boa É azul, é azul Não, agora tu Tu não erra mais não Não precisa nem mais falar Isso aqui é azul Isso aqui Agora tu vai Eu já peguei ela aí Matou os botes aí Já Cadê esses danos Que não apareceram O porcario Eu cortei o shieldinho aqui, cara Tô levando aí O baú tá 170 graus da gente Mas ele tá no 6 Tá de boa Dá pra gente lutear aqui Tranquilo Aí depois nós pegamos ele Quando for embora Tudo pra nada Vou de sniper essa, hein Vai Uhum Eu vou com duas pulse Azul Uma Oh Uma fama E uma pulse azul E uma pulse roxa Boa Caramba, caramba Que? É É É Esse lugar aqui É Bungnaz Eu não sei nem por que Que não tem Tipo Que não cai tanta gente aqui Na real eu sei O pessoal não gosta daqui Mas é Que tem um loot muito da hora Ele quer um loot pouco Lugar que dá pra cair Squad Quando a gente vai jogando Squad Quando voltar a jogar É um dos poucos lugares Que tem loot suficiente Porque pra cair de squad Tem que pensar nisso Você? Foi Quebrei o O alarme Tipo Não dá pra nós jogar Não dá pra nós cair Sei lá Toca do gato Sei é o pessoal saindo Daquela nave lá Aquela nave que nós pega O Loot Foi eu Vai ver Cadê os bots daqui Cara Que estranho Os bots não apareceram Toma Opa Lancha Lancha próximo daqui Viu Fica ligado O cara Vou entrar aqui Vou entrar aqui Vem Pararam Vou entrar Trouxa Trouxão Deixa eu entrar Olha ele Trouxe peixe Pra mim Mas é otário Trouxe peixe Pra mim Aqui Nossa Não Eu tô full Leva ele Leva ele Eu tô de boa Caraca O trouxão Me trouxe Seis peixes Aqui Sete Mas já Eu usei Ele ia vir Resulir o amigo Dele Ele tava Sozinho Ó Tô farmando Material Aqui Eu também Comecei a construir Boa Boa Então você editar ainda Não Isso aí é com tempo Relaxa Editar Eu não posso editar O que você constrói não Pode Que a gente é parceiro Tu só não pode editar O que outro cara constrói Relaxa Tem que com tempo Tu vai aprender a construir Tu vai aprender a fazer Um bagulho aí Eu também tinha Eu vi os cara jogando Eu juro Eu ficava com medo Quando o cara Vinha pra cima De me construindo Eu Vixe Vou morrer Hoje em dia Tipo Eu não tenho medo não Com o tempo Tu vai pegar isso Essa Com o tempo Eu não tenho não Porque eu consigo Matar tranquilo É que eu pensava assim Eu Eu pensava assim Caraca Tu tá vindo Construindo assim Eu já pensava E aí Jogador bom Vou morrer Aí eu falei assim Caraca Eu preciso aprender Aí tipo Eu comecei a jogar Jogar só Tentando Antigamente Eu era Campeireiro Eu jogava Jogava só Só na camperagem Me escondendo Aí eu falei assim Cara Não tá dando não Não consigo nem Eu me escondia Não tretava com ninguém Aí chegava No último cara Eu ia tretar Com o último cara E morria Por que que adiantava Ficar vivo Pra morrer No último cara Aí Aí eu falei Cara Preciso mudar Minha jogabilidade Aí eu comecei a Comecei a jogar Mais luxando E tal Eu melhorei um pouco Marca aí É verde É verde Tem outro baú aqui Tem outro baú aqui Tem outro baú Tem temporada passada Era massa Porque tinha os arcos Os arcos Era brabo Arco de flesha Uhum Por que o paru Isso é o paru Isso é o paru Tinha arco de fogo Arco de granada Era da hora demais Eu amava Saudade Parruxar nos caras Era bom demais Bora pegar Bora pegar O jump Aqui Pra gente Toar no nosso baú Ele tá ali Ele só Por exemplo Se a gente chegar Pé dele pra abrir Aí ele vai Sai fora Vem aqui Tô matando Ou tu quer ir Andando mesmo Nem você Marguer Tá do outro lado Fala o seguinte Bem aqui Tem uma saída Vê se consegue Sair por aí Eu tô indo pra lá Tô nele já Tá marcado aí Pra te facilitar Tem aquele dropar Com o M4 azul Véi Ó Tu tá levando Shieldão ainda Tá levando 3 Tem um aqui Que eu deixei pra trás Ah então Beleza 3 tá bom Se liga Se liga pula daí Pula daí Pula pro lado aí Tu não vai tomar isso aqui ou não Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui te cura Esse cara aqui te cura Troca um papo com ele Meditar Tá ó Mano 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 Doe isso aqui Pronto Vamos Aham Véi Foi uma sacada muito boa Bora Tu já tá full Já Tem um shieldão ali Bora Abrir ele Aqui Tem um shieldão ali Tem um shieldão ali Tão Tão Ah velho, sniper mano, não vou pegar só nem tá, não quero nada disso aí não, vamos Ó, eu tenho um jump aqui, ah, uma coisa que eu quero ensinar, por exemplo, tá numa treta Vê que vai perder a treta, botar o jump e pegar o bico Aqui ó, tem uma construçãozinha, umas pecinhas Tem? Não, mas eu não tô precisando agora não Então eu construí alguma coisa com ela aqui Pode construir Vou pegar aqui ó, tenho mais um aqui também ó, eu vou tirar logo do meu lobby Só selecionar, tu tem que ir na aba do teu inventário aí, criação Não tem nenhuma aqui Ah então, é porque nenhuma arma que tu tem, dá pra mexer É Treta no 196 Cara, tua voz tá pipetando, perdendo o pacote Treta no 196 Bora fazer o bagulho lá da divisa, tu tá quantas balas? Deixa eu ver se precisa, tá quantas balas Deixa eu ver se eu tô com o pacote que tomou munições Ah não, não, então tá de boa Eu ia fazer o negócio aqui que ele azul aí Vai, pega aí Não, deixa, 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 quer pegar contigo Tô com o verde aqui, por isso que eu... Uh, o cara abriu o ba... o drop do nosso lado Torei, 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 torei Lesei Ó que tem uma douradinha aqui, essa aqui é dourada Cara, que susto o gás chegando, viado Tem cara bem ali no... Uh, velho Os caras vão marcar nós, velho Tosta Tá vendo o cara jogar o bagulho de nós? Não dá pra eu botar a cara assim não Então, o cara tá aqui do nosso lado, pô Só, depois olha essa construção aqui Bora lá nele, deixa eu só bater esse shieldão aqui, não é lá nele Tô tentando bater um lá no melão já aqui, ó É pra cá, ó Pra cá, ó No 153, bora junto Não é que você, a gente pode ter uma tira direita Sim, mas esses aqui estão mais perto de nós Acho que eles estão na moita Eles estão na moita aqui, ó De par Cerca a moita Certeza que esses caras estão na moita Tão nessa não, saíram fora Tem essa outra aqui, ó Tem essa outra aqui, não, mas não tá, não sei se tiver Tá não Caramba, por onde é que esses caras foram? Tô vindo, tira aqui, ó Lúcio, 213 É, logo eu falei que eles estão lá Na nossa frente aqui, ó Boa Mata esse bicho aqui, mata ele, mata ele Não, não faz o medo Não cocou não Boa Caramba, peraí Matou não, foi ou não? Hang? Fui ou não, hein? Foi 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 ou não? Foi ou não, hein? Eu sei, foi uma snipada Ó, nós estamos no ponto bom Vamos ficar aqui tem cara de um pano eu vou quebrar ela levei um aqui ó pressiona aqui roger nessa casa aqui ó eu matei um carro ali tem a cadeira boa foi um dá para nós invadir aqui ó eles estão eles estão aqui dentro quer ir nem eu mas eles estão aqui dentro levei o parceiro dele já é nóis deixa eu pegar essa ponte dele aqui pronto bora que é nóis contra um mas pode até meter uma dancinha aí essa é nóis bora esperar o cara vem eu vou matar ele é de bazuca não tem que ser cinta para humilhar de você meu parceiro pior que aqui não tem lugar para fazer caçada e aí e aí eu vou ser criança o clipe da puta dessa ele tá eu achei achei tá ali tá muito ali ali ó eu Ah, eu estou ali. Ah, eu estou ali já?